A revolução digital e a internet trouxe muitas coisas boas, democratizou o acesso à informação, democratizou o acesso ao conhecimento, democratizou o acesso ao espaço público e é impossível exagerar a importância positiva disso, acho que mudou o curso da história. Mas há um subproduto grave, que é a proliferação da desinformação, dos discursos de ódio, das teorias conspiratórias, da destruição de reputações, de estados estrangeiros interferindo com eleições em outros países, portanto há um problema a ser equacionado. De modo que a regulação é absolutamente inevitável. O que nós precisamos acertar é a dose do remédio, mas ninguém acha que as redes sociais devem ser um espaço para pedofilia, deve ser um espaço para terrorismo, deve ser um espaço para outros tipos de crimes. Portanto, a regulação é inevitável. É inevitável para proteger a privacidade, é inevitável para proteger direitos autorais, é inevitável para tributação justa e é inevitável para evitar que a democracia e os direitos fundamentais sejam comprometidos por um universo inundado pela mentira deliberada. Não é um ministério da verdade, porque a verdade não tem dono. A verdade numa sociedade aberta e democrática é plural. Mas a mentira deliberada tem. E é preciso apontar o dedo para as pessoas que difundem a mentira deliberada, quando ela seja perigosa. Tem mentiras que são tolas e que são ingênuas. Mas se alguém disser na rede social que a erosene é bom para a Covid, você pode matar as pessoas com essa informação. Então, as sociedades civilizadas precisam se proteger contra esse tipo de comportamento. Não é censura. Legenda por Sônia Ruberti 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 Tchau.